Existe uma técnica muito poderosa que te ensina a manifestar mais rápido com a lei da atração. É a técnica da revisão. O tema central dos ensinamentos de Neville Goddard é que você é o poder criativo do universo e que o seu mundo exterior é um reflexo direto do estado interno da sua mente. Você pode exercitar a sua imaginação para influenciar mudanças no mundo ao seu redor. Para ter sucesso na vida é crucial aceitar o fato de que você é o poder que comanda a sua realidade. Você cria suas experiências através de seus pensamentos, suas crenças e sua imaginação. Então se você não tem gostado da sua realidade é porque existe algo nos seus pensamentos que você precisa mudar. E a técnica do vídeo de hoje vai te mostrar o que é isso. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Vou te explicar como funciona a técnica da revisão. Você vai basicamente revisar os fatos da sua vida que você não gosta e vai imaginar uma realidade alternativa em que esses fatos acontecem exatamente como você quer. Vou dar um exemplo. Imagine que hoje você foi para o trabalho e aconteceu algo que te desagradou. Você teve um problema com o chefe, com um colega, com um cliente. Alguém disse algo que você não gostou. Enfim, aconteceu algo que você considerou ruim. Uma experiência negativa. Pois bem, à noite, antes de dormir, você vai respirar fundo, vai relaxar a mente e depois você vai reescrever a história de um jeito que te agrade. Imagine que o seu dia foi diferente. Imagine que tudo deu certo e que todos te trataram muito bem. Pense em quais frases você gostaria que tivessem te dito. Visualize isso. Essa técnica te dá o poder de transformar qualquer circunstância indesejada. Você vai usar a sua imaginação para pensar no seu desejo já realizado. Você pode revisar o seu passado para manifestar mudanças em seu presente ou futuro. Usar a técnica da revisão quebra os padrões de experiências indesejadas. Quebramos padrões na mente que constantemente criam essas mesmas experiências. Através da prática, a mente vai se ajustar para imaginar apenas os cenários que você deseja manifestar em sua vida. Você pode até mesmo revisar as experiências de outras pessoas. Visualizando os desejos delas também como realizados. Imagine que você tenha um filho ou um amigo que esteja procurando um emprego. Você pode imaginar que esse filho ou esse amigo já está empregado, feliz, com um bom salário e realizado na profissão. O poder da sua mente pode ajudar também outras pessoas. Por isso, sempre que você quiser auxiliar alguém que você conhece, imagine que essa pessoa já está bem. Isso é muito melhor do que você ficar em uma energia de preocupação. Pensando, meu Deus, meu filho não consegue um emprego, ele não tem dinheiro, ele é um fracasso. E agora, meu Senhor, não faça isso. Se você quer realmente ajudar outra pessoa, visualize ela bem, na melhor situação em que ela poderia se encontrar. E faça isso também sobre si mesmo. Imagine que a sua vida já está resolvida. Imagine que o problema, seja ele qual for, já se resolveu da melhor forma possível. A forma mais maravilhosa. A técnica da revisão é simples, poderosa e muito eficaz. Recapitulando. Antes de dormir, você vai fazer uma revisão do seu dia e vai corrigir mentalmente qualquer situação que não tenha correspondido às experiências que você deseja escolher para si mesmo. Você vai fechar os olhos, vai respirar profundamente e vai relaxar a mente. E aí, na sua imaginação, você vai recriar as situações que te desagradaram, para que correspondam à maneira como você gostaria que tivessem acontecido. Imagine isso em todos os detalhes. Pense nas frases que você quer que as pessoas te digam, os cenários, a sequência dos acontecimentos e repita essa técnica, até que isso comece a parecer real para você. Você está editando as memórias na sua mente e está escrevendo novas experiências. Continue fazendo isso até que a primeira impressão, ao pensar nesse evento passado, seja a nova versão revisada. Isso vai indicar que a sua mente aceitou isso, como uma nova realidade. E isso vai fazer com que essa situação seja vivenciada no seu presente e futuro. Você vai quebrar os padrões da sua mente, para que pare de criar essas experiências ruins. Como diz Neville Goddard, tudo está a seu alcance. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. A lei da atração vai me trazer... E coloque o que você quer que a lei da atração te traga. A lei da atração vai me trazer um amor, um emprego, um dinheiro inesperado. Escreve o que você quer que a lei da atração te traga. O fato é que se você ainda não vive a sua realidade perfeita, tem alguma coisa desalinhada. Porque a lei da atração funciona para todos, sem exceção. Você só precisa identificar quais são os seus bloqueadores mentais ou os vírus emocionais que estão te corroendo por dentro, infectando as suas células, tirando a sua energia vital e fazendo você morrer lentamente, dia após dia. Para isso, você precisa ampliar a sua consciência e eliminar os seus bloqueios. E disso eu entendo. Eu trouxe tudo isso e muito mais no treinamento Mestres do Universo. E ao final dessa jornada juntos, você vai sentir como se tivesse lido mais de dois mil livros. Porque eu vou te mostrar exatamente como eu consegui de uma forma descomplicada, específica e simples. Não importa se você já tentou de todas as formas, fez terapias, técnicas, cursos, sem ter tido um resultado satisfatório. No treinamento Mestres do Universo, tudo vai ser diferente. Eu vou te ensinar a eliminar o vírus emocional que trava as suas maiores conquistas. Você também vai entender por que é que nada está dando certo na sua vida, por mais que você tente. Eu vou deixar o link do treinamento na descrição do vídeo e aí você pode clicar e desbloquear o seu acesso ainda hoje. Ali nós vamos fazer um super detox na sua mente. E através de técnicas poderosas e cuidadosamente preparadas, nós vamos desvendar os enigmas da mente e desbloquear o código secreto da mudança. Eu trago um protocolo simples de ser aplicado, mas extremamente eficaz, que vai te ajudar a sair da escassez, da angústia, da dor e se conectar ao seu verdadeiro sonho. No treinamento Mestres do Universo, eu falo sobre como você pode usar o poder da mente para realizar os seus objetivos de vida com a lei da atração e as demais leis do universo. Eu reuni tudo que eu aprendi assistindo a cursos e palestras e lendo muitos livros e eu trouxe o que eu senti que faz a maior diferença para alguém que quer concretizar os seus projetos. Eu acredito profundamente que nós estamos aqui nessa existência para evoluir e para expandir a consciência. E nós viemos ao mundo para ser felizes da forma mais maravilhosa, com o máximo de realizações. Se você também busca evolução e felicidade, eu te convido a fazer parte desse treinamento. O link para fazer a inscrição está na descrição do vídeo. Clique no primeiro link da descrição e eu te encontro no treinamento Mestres do Universo. E aqui no canal, semana após semana, eu também trago novos conteúdos de forma totalmente gratuita. Então, não tem nenhuma desculpa para não aprender. Eu quero te ajudar. Vou deixar aqui uma sugestão de playlist, uma lista de vídeos grátis aqui do canal para desbloquear a sua vida usando a lei da atração. Até.